Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando, trazendo mais um vídeo de State of Decay 1 para o canal, né? Quase que não sai o State of Decay, né? Beleza, né pessoal? Aqui, né pessoal, nossa série não tá com missão nenhuma aqui aparecendo pra nós, que tá fazendo agora no momento, né? Nem sei o que a gente pode aí tá fazendo, não tá aparecendo, que eu só sei que a gente tem aqui, ó, tem essa infestação pra gente tá indo ali, a gente vai aí pra matar essa infestação, eu só vou dar uma olhada aqui primeiro nos nossos carros, pessoal, que a gente tá com munição ali na base, tá baixa, tá? Comida, comida, isso a gente tem de monte, né? Comida é o que não falta, né? Aqui é mais comida. Ó, agora acabou de aparecer missão, eu acho, hein? Aqui o que que é? Medicamentos. Tá, aqui, mais medicamentos, mais munição, é uma coisa que a gente não tem, saco de munição, a gente não tem nada, deixa eu ver só esse aqui agora. Comida, comida, isso que foi uma coisa que a gente pegou no último vídeo, não sei porque que não tem, porque que tá sem assim, né? Mas, bem, o cara falou ali com nós, pô, tá lá do outro lado, soldado solitário, encontro com sargento Tom, pô, é uma boa de eu ir lá do outro lado, né? E lá a gente vai tá conseguindo munição também. Ah, beleza, acho que é isso que eu vou fazer, só que aí eu vou ter que dar aquele corte no vídeo, porque tá longe, né? Então, eu vou dar um corte no vídeo, só que dessa vez eu acho que eu vou tentar passar por aqui, se essa ponte não tiver bloqueada, né? Beleza, a gente passa por aqui. Show de bola. Eu vou dar um corte no vídeo, pessoal, pra eu não ir nesse deslocamento daqui até lá com vocês, tá? Quando eu chegar lá, eu volto com o vídeo aí, então. E aí, pessoal, voltando aqui já, aquela ponte ali não tava bloqueada, hein, pessoal? E até que o percurso aqui não é longo, pessoal, por isso que eu já voltei na ponte aqui, já rapidinho a gente chegou na ponte ali, ó. E a gente já tá chegando aqui, onde é a missão ali com o soldado ali solitário, né? Então, por isso que eu já voltei. Dá pra ter vindo ali com vocês ali, não precisava nem ter dado o corte, que não ia perder tanto tempo aí e ficar andando de um lado pro outro aí com vocês, tranquilo. Mas já estamos chegando aqui, ó. E vamos ver ali o soldado solitário falar com ele. Vamos ver o que a gente tá fazendo, né? Me falaram, né, pessoal, que aqui nessa área aqui tem uma base aí gigantesca, né? Eu tava olhando aqui, ó, no mapa antes de eu entrar, eu vi essa aqui, possível local para base, expo do condado de... Bom, né? Aí, quem conhece aí, me disse essa aqui, se for essa aqui, talvez a gente vê aí, se a gente se muda de base, né? Aqui é 12 pessoas. É uma coisa que eu não tenho, eu acho, ainda, né? Beleza, chegamos aqui? Não por muito tempo, parece. Tenho que sair daqui, eu não posso ficar. Eu não posso ficar. Calma, soldado, o que aconteceu com você? Muito doente, deixe-me para trás, deixe-me todos os doentes para trás. Deixe todos os doentes para trás, né? Acho que é por isso que eles sempre dizem, desta água não beberei. O último suspeiro do primeiro soldado morreu. É isso, exército, o termo é fudido. É melhor você ir embora. Ok, claro. Sair da casa? Ele vai matar o cara? O que que é? Beleza, saí da casa. Estive aqui pensando sobre o que nosso amigo Morimundo disse sobre a água. Um pouco antes de me bancarem para fora, os gênios da ciência estavam falando sobre algo. Agora eu estou pensando que devemos verificar. Conte comigo. Vamos prosseguir, então. Dirigir-se ao reservatório. Onde é que é o reservatório? Caraca. Aqui no canto. Vamos pegar o carro, né? Para nós ir. Cadê o carro? Cadê o carro? Cadê o carro? A gente saiu para o lado de trás. Beleza, o carro está aqui. Deixa eu só ver para onde que eu tenho que sair, né? É só voltar para trás, pegar a direita e depois lá, a primeira, a esquerda. Entra no carro aí, meu. Vamos ver carro lá. Vamos ver o que que tem no reservatório, né? O que que está acontecendo. É só aqui rapidinho, nem dá bola para o zumbi e vamos embora. Uma horda aqui à direita. E é aqui que a gente tem que ir agora. Para chegar ali no reservatório. Você sabe onde o exército foi? Bem, pelo menos o que não estão doentes ou feridos, você viu o que fizeram com eles. Uma grande merda desse primeiro dia, parece que só a gente sabe o que faz. Lamento que parece que a sua companhia para isso vai ser uma morte por super cólera. Enquanto montamos a companhia aqui, a capitã designou esta área como nosso local de descanso. Além de nos estubar indo e fazer com o nosso tempo livre. Era vir aqui, nada um pouco, tentar fingir que as ações eram um bom churrasco. É muito rápido, né? Eu não tenho certeza de que me arrependo mais. Conheço parte disso, é a mesma porcaria que o esquadrão dos nerds estava carregando por aí enquanto tentavam descobrir. Para que serve? Meu Deus, eu sou um bucha de canhão profissional, eles não falam muito de mim. Ele tem fugido, presta deixar tudo isso para trás. Vamos ver se podemos dar uma olhada melhor. Eu vou tentando ler, né pessoal? Só que é muito... Muito rápido. Tudo bem, calma aqui. Acompanhar o sargento, né? Ai, merda. Olha só, faz um tempo que eu li meu manual de sobrevivência no campo. Mas eu tenho certeza de que ficar os mortos a produzir no reservatório de água é o que se chama coisa ruim. Ele tem que sair do vale, não vamos, quero dizer. Não podemos continuar a beber isto. Saio de apoio aéreo, passagem perto do expo. Ela tem ligação com a rodovia principal, depois de cerca de 16 quilômetros. O problema é que o exército bloqueou quando saiu, provavelmente tentando impedir o que quer que seja, que se espalhe. Então, como saímos? Ainda não tenho certeza. Recebi algumas pistas que posso verificar, enquanto isso, seu pessoal deve começar a estocar suprimentos. Eu não sei como estão as coisas lá fora, mas duvido que estejam boas. Desta água não beberei. Soldado solitário, né? Concluímos a missão. Ali que está marcado, estoque militar. Vamos ver se a gente encontra aqui munição, né, pessoal? Situação que é munição que eu estou precisando, só isso. E olha aqui o meu celular aí fazendo barulho no meio do vídeo para me ajudar, né? Botei no silencioso já esse troço. Vamos fazer uma busca aqui rapidinho. Ver se eu encontro saco de munição, que é o que eu preciso. Medicamento, medicamento, é uma coisa que eu não... Beleza, vamos pegar. Nossa, eu consegui pegar um, pegar as outras coisas aqui também. Beleza, vou ter que pegar outro medicamento ali também. Dá para deixar para trás, né, pessoal? Eu preciso de mais sobreviventes para a gente poder se mudar para aquele Expo ali. Se a gente fosse mudar para cá mesmo, né? Deixa eu largar isso aqui, isso aqui. Isso aqui, isso aqui. Vamos pegar aquele outro saco de medicamentos. Eu acho que é o que tem ali, só não tem mais nada, eu acho. Beleza. Aperta e segura. Show de bola. É daqui mesmo, deixa eu dar uma verificada. Aqui está perto para a gente vir, né? Aqui essa área toda que não tem nada aqui é vasculhado, mas ali tudo a gente consegue estar pegando. Estoque militar, estoque militar, estoque militar, né? A gente precisa vir para cá. dar uma olhada, ver se a gente leva munição. Eu tenho que conseguir algum saco de munição, né? Que seja um, pelo menos. Mas eu preciso. O problema é que quando a gente pega assim, não vem, não é 15 que nem o material, né? Material quando a gente encontra, a gente bota lá 15 material de uma vez só. Outra coisa que a gente vai precisar também, né? 50 material que a gente precisa para estar se mudando de... Ali para essa expo, né? Olha a quantidade de zumbi ali. Uma horda, duas hordas, eu acho. Só vamos passar pelo canto aqui. Passa por aqui também. Beleza. Aqui a esquerda agora que eu tenho que pegar. Bom, vocês viram ali, né? A água está toda aí. E agora eles querem começar a achar uma maneira de ir embora, né? Eu acho que aí o fim da série, eu acho que talvez seja isso, né? Essa caminhonete ali é bonita demais. Se a gente se mudar para cá, se a gente se mudar para cá mesmo, a gente vai ali nessa caminhonete aí para estar pegando. Tomara que não seja só medicamento, né? Ali é um helicóptero capaz de ser munição. Tomara. Medicamento a gente tem ali agora. Precisa de munição, né? Olha ali com o símbolozinho, né? No helicóptero. Munição, munição, por favor, hein? Aí sim, caixa de munição. Uma. Show de bola. Estaremos à espera, né? Ela falou. Deixa eu tirar isso aqui, tirar isso aqui. Vou poder pegar o outro saco ali, né? Beleza. Uma munição de 7.62, sempre é bom. E acumula até 4. Vou conseguir pegar tudo? Show de bola. Não sobrou nada ali. Aqui tem o outro estoque ali, né? Ali tapa, a gente está olhando. O problema é que eu estou cheio já. Não tem como eu estar pegando. Só se eu achar algum saco, né? Aí a gente leva. Deixa eu largar. Aqui, se eu botar ali, não vai acumular nada, né? Vou tentar ir a pé mesmo. Deixa o carro aí. ver se eu consigo. Se for algum saco de munição, a gente pega para estar levando. Por onde que eu passo aqui? Ali tem um zumbi. Aqui não dá para passar. Por aqui eu consigo passar? Consigo. Beleza. E aqui a gente está perto desse negócio da Expo, né? Porém que aqui parece coisa médica, né? Tendas médicas. Mas vamos lá. Vamos vasculhar aqui. Se for munição, show de bola. Isso aqui parece ser um armáriozinho, né? Guardaria munição. Armas, né? Boa, aí sim, hein? Munição, posso pegar mais um, hein? Deixa essas armas aqui por enquanto. Posso pegar um negócio lá no carro. Largo esse saco aqui e pego mais um. Resolvemos o nosso problema aí de munição, acho. Por enquanto. Dá uma olhada lá quando a gente chegar lá. Por onde que eu saio? Por aqui. Quando eu chegar lá, nem está recuperando mais ali a estamina. Está recuperando agora. Não, recuperou. Zumbi vieram para cima. Aqui tem um soldado daqueles. Já era. Finaliza. Vou voar. Voltar na base lá, vou ver quantos sobreviventes que a gente tem, né, pessoal? Por aqui não está aparecendo mais opção ali de a gente estar recrutando sobreviventes. Mas por aqui 12 a gente não tem. Tenho quase certeza. Falaram alguma coisa, mas não consegui. Não consegui ler, né, pessoal? É muito rápido. Isso aí eu acho que... Isso aí eles falham, hein? O troço não é dublado, né? Já que é legendado. Então, que dê tempo de a gente ler. Isso aí não seja tão rápido assim. Vamos pegar só esse saco de munição. A gente vai voltar na base. Para depois a gente ver o que a gente vai estar fazendo ainda, né? É só isso que eu vou pegar aqui agora também. Não dá para pegar mais nada. Deixa eu recuperar a estamina, que eu vou ter que matar esse zumbi aqui. Ah, vem, ó. Olha para onde está pulando esse zumbi. É militar, né? Monstro. Finaliza. Show de bola. Uma pausa, né? Para respirar. Ele está pedindo. Mas vamos lá. A gente vai pegar o carro agora. Vai der carro e mora. Deixa eu só ver para onde eu vou voltar. Acho que eu voltar por aqui é bem mais rápido, né? Isso aqui a gente faz um voltão. Por isso que demora. Só voltar aqui. Pegar a esquerda. Lá no final, a esquerda. A gente só seguir reto, né? Beleza. Corre pegar o carro. Nem preciso dar corte, né, pessoal? O caminho ali é curto. Ah, já fiquei exausto de novo, já. Mas pelo menos a gente fez ali uma missão ali com o soldado solitário. Viu o negócio da água ali, né? E conseguimos aí pegar bastante munição que a gente precisava. Não sei porque a munição some tanto assim na base. Queria saber porque some tanto assim a munição. Ah, porque eu não fico fazendo munição, nada disso, né? Eu só estou tocando o recurso na base o tempo todo ali. Vamos lá. Mas a gente vai ter que conseguir material depois também. Porque a gente precisa de 50 materiais, né? Para a gente mudar. Além dos sobreviventes. A gente tem que ver como é que a gente consegue aí estar recrutando mais sobreviventes. Eu acho que se a gente tiver uns 10, eu acho, no máximo. Não me lembro de ter recrutado mais. Vocês vão ver aqui o caminho. Como é que é perto. Parece longe, mas por aqui é perto. Já estamos na ponte aqui, né? Ali eu acho que não deu 30 segundos aí o cortezinho que eu dei no vídeo. Dá para a gente estar chegando ali, né? Aqui a gente já passa ali pelo enclave. Aqui a gente ajudou algumas vezes, tá? Então deixa eu passar aqui rapidinho. Deixa eu falar com eles aqui. Ver se tem alguma coisa aqui, se eu falar com eles ou não, né? Aqui a gente ajudou eles algumas vezes. Olha, deu uma historinha chegando aqui. Então, o sheriff chama você de Alex. Eu estava realmente esperando que você não percebesse isso. Sem ter certeza de que tem os motivos para mudar de nome. O problema é seu. Eu não vou me intrometer, mas se você quiser falar sobre isso... Eu... Valeu. A Becca falando, né? Que há de novo? Não tem nada, né? Que a gente possa fazer. Vou falar com a Becca aqui para ver. Precisa de alguma coisa? Não tem nada aí para a gente estar fazendo com eles aqui. Só negociar mesmo aqui os suprimentos aí que aparecem, né? Eles só têm munição. É uma coisa que eu não... Não preciso, né? Beleza. Finalizar esse aqui. Show de bola e vamos lá na nossa base, né? Aqui não tem o que a gente está... Está fazendo. Não é que nem o State 2 aí que a gente sai recrutando. O pessoal aí das bases aí que a gente fica aliado, né? Sei que o State 2 aí é... O 1 é bom, né, pessoal? Mas o 2 aí não tem... Tem comparação, né? É muito melhor, né? Algumas coisas do 1 aqui podiam estar no 2 ali. Essas pinturas desses carros, né? Eu acho muito legal. Chegamos aqui. Show de bola. Abrimos uma bem geladinha para você. Estava falando. Aparece que eu vou ter que entrar lá na base, largar o saco, voltar aqui pegar, porque eu estou com os estacionamentos cheios ali. Mas é danado. Vamos lá ir largando um por um. Agora que não dê historinha aqui agora. Não. Olha aí, ó. 5 munição só, né, pessoal? Quando a gente coloca. E aqui vamos guardar, né? Eu posso estocar. Se apertar Y vai tudo de uma vez só. Aqui. 800 e poucos pontos. Vamos ali pegar os outros... Sacos, né? Vou ter puxado a caminhonete um pouco mais para perto. Deixa eu botar ela bem na entrada, que é a que eu estou usando agora para tudo. Achei muito legal essa caminhonete. Eu quero ver se eu não fico atropelando o zumbi com ela. Para não destruir. Isso aqui é medicamento. Munição que eu quero levar. Show de bola. Tem mais uns 3 ali. A gente estava com 4 só, né? O material também sumiu, hein? Está com 11. Então a gente estava com 40 e poucos. O material. Está louco. Eu vou ter que ir atrás de material depois também. Não sei se eu já não vou pegar aqui agora. Deixa eu ver. Estabelecer. Recomendação não aqui. A gente tem que entrar na base, né? Negócio do rádio ali. E pedir aqui por materiais. 9 minutos para isso, né? Então a gente vai guardar aqui enquanto está esse tempo. Está aquela infestação ali na frente. A gente pode ali matar. O medicamento ali que a gente tem, a gente vai guardar no carro ali mesmo. Vamos só botar o outro saco de munição ali, né? Show de bola. E vamos ver quantos sobreviventes que eu tenho. Aqui não. É aqui que eu preciso. Abre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 só. A gente está com uns quantos doentes, hein? Caraca. Eu não posso nem estar melhorando ali em enfermaria, nada disso, eu acho. A gente está com vários doentes ali. Não estão se curando. Já faz um tempo que está assim, pessoal. Que eles estão doentes dessa maneira. Aqui dá para guardar. Como é que está a nossa situação do silenciador? Tem 40 ali ainda, então está tranquilo. Vamos aliviar aquela infestação. Antes que apareça esse negócio aí do material para a gente ir. A infestação está lá no final do mapa. Beleza. Vamos pegar o carro para a gente ir lá com o carro. Vamos lá, destruir essa infestação e depois aí só esperar ver esses negócios material para a gente ir buscar. Sempre aparece mais do que um saco lá quando a gente vai, né? E a gente já resolve nossa... A gente tem uma horda ali perto. E vão vir atrás. Passou aqui. Vai na cabeça, tem que ser. Beleza. A horda aqui já era... Ixi, duas infestações, uma de cada lado? Aí sim, hein? Vamos ver essa aqui primeiro. Olha que já tem zumbi vindo para cima. Deixa eu só recarregar aqui. Carregou? Demorou, hein? Beleza que já era. Já estou com as armas aí que a gente pega na Cleo, né? Eu acho. As duas são? Eu acho que é, né? É. As duas a gente pega na... Tem bastante zumbi aqui, isso sim. Tem dois berradô lá dentro. Um já saiu para fora. Já vai aqui a passar ele. Vem, 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 zumbi. Vem que eu te finalizo aqui. Não vou ficar gastando munição demais, não. Vai, 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 vai. Boa. Foi mais um. Beleza. Foi mais um. Beleza. Você quase que saiu boleza aqui, né? Opa. Estou tão errado. Vai, 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 vai. Solta. Solta. Vai, 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 vai. Pula o muro aqui rapidinho. Pula o muro aí rapidinho. Toma um lanchinho aí, meu. Vai, vai, vai. Lanchinho, lanchinho. Olha a quantidade de zumbi. Ah, num tiro eu ajoelhei os dois ali. Solta, 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 solta. Finaliza. Beleza. Ah, eles estão voltando pra lá. Deixa eu ajoelhar ao invés de matar. Ah, por aqui não dá pra subir. Vim até aqui mais na frente. Outro passando dificuldade pra eliminar essa infestação, hein? Ah, vem um soldado pra cima ali agora. Vai, 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 vai. Mete um rolamento. Ah, tô sem estamina. Come o saquinho. Come o lanchinho, come o lanchinho, come o lanchinho. Beleza. Caraca, hein? Passando trabalho aqui, hein, pessoal. Beleza. Falta o berrador ali ainda. Cadê ele? Tá lá dentro da casa? Provavelmente, né? Não saiu ele ali. Vai, vai. Finaliza. Calma aí, não tá finalizando. Ah, agora foi. Ah, era a primeira, hein? O negócio material não apareceu ainda. Não, tranquilo. Tem a outra infestação ali, né? Essa primeira deu trabalho aqui. Agora vamos ver se a gente vai na outra também, então. Ó, uma joelha. Boa. Agora dá pra finalizar. Apertando o botão errado pra variar. Beleza. Dali eu já vi o berrador lá dentro, lá. Vamos tentar finalizar a outra ali, então. Vim aqui pra ver se eu mato o berrador, né? Ixi, não. Pega nas... Madeira ali, não. Vai? Pela janela, vai? Não. Beleza. É, dois berrador que tinha, né? Um já foi. Os dois já foram, né? Ah, finaliza. Finaliza. Boa. Cadê o outro zumbi? Tá no chão ali, ó. Vai, morre. Pô, tô apertando pra finalizar e não tá finalizando, pessoal. Não sei por quê. Agora foi. Mas não finalizou como eu queria, né? Mas tudo bem. Tem um zumbi vindo pra cima? Tem um zumbi vindo pra cima ali. Deixa eu matar logo aqui. Ah, por que que não tá finalizando? Eu não sei. Mas tudo bem. Deixa eu só vir aqui e abrir rapidinho. Ver quanto tempo que falta. Esse negócio ali do rádio. Dois minutos. Só esperar pra ver onde é que vai aparecer aí, né? Confirmado. Aqui não há mais zumbis. Também não tem o que a gente tá pegando, né? Não vi no mapa se apareceu mais alguma missão. Mas ainda não, né? Tá aí que o pessoal quer que a gente estabeleça mais posto avançado. Aqui ali a lei, né? A confiança aí com o pessoal, a gente tá alta ali. Só com o exército lá que tá baixa. Os winkers são zumbis também, né? E lá tem duas infestações. Lá do outro lado, né? Mas isso aí tá longe da nossa base, né? Então isso aí eu não vou tá nem querendo mexer. Essa casa tem recursos possíveis ainda pra gente tá pegando. E essa aqui que a gente destruiu ali a... A infestação agora. Procure, destrua a infestação resolvida, né? Força aprimorada. Aqui não sei o que que é. Ah, a gente pode escolher a especialização, né? Habilidades, tal, de especialização. Mas por enquanto eu não vou fazer nada disso, não. Deixa eu só abrir aqui novamente. É que eu só tô esperando ali o tempo ali, né? Um minuto e pouco ainda, né, pessoal? Vamos meio que dirigindo pra base. Não sei se vai ser perto da base, né? Mas vamos pegar o carro e vamos indo pra ali. A gente pegar esses material aqui nesse... Diz, passa logo, che. Caraca, não consegue passar por cima de umas pedrinhas ali. Mas deu trabalho essas infestações aqui agora, hein? Foi por pouco que não deu ruim, né? Beleza, a base aqui do ladinho, né? Agora só vamos ver onde é que vai aparecer aí os materiais pra gente tá indo... Buscar, né? Carro aqui por enquanto. O material que a gente tinha olhado, acho que a gente não tinha nada, né? Medicamentos que a gente tem bastante. A gente tem que começar a ajeitar, botar tudo isso aí num carro só, né? Tá muito espalhado as coisas. Coisa... Ih, aqui mais comida. Aqui a arma da Cleo, aqui outra submetralhadora da Cleo que a gente tem guardado, né? Explosivo químico. Também coisa da Cleo. Bastante silenciador a gente tem. Isso aí a gente fez um estoquezinho de silenciador, né? Faz tempo aí parou ou o que que é? Ah, agora sim, zerou. Pista de alguns materiais. Aqui, ó. A base precisa de materiais ali. E aqui, né? Isso aqui perto o pessoal não foi pegar aquela hora que eu... Eu botei, vamos a pé mesmo aqui, né? Então... Vamos pegar aqui. Tem zumbi aqui. Oxe. Morreu pulando a janela? Aí sim, hein? Esse aqui é o material que eu tinha vasculhado e pedi pro pessoal vir buscar. Se eu não me engano, tá? Eu acho que o saco, essas coisas, então eles não pegam. Então, bom saber disso, né? Deixa eu só achar onde é que tá esse... Aqui, ó. Beleza. Não sobrou mais nada, beleza. Só isso aqui já dá 15 material. Voltar na base aqui, já vamos no outro local ali. Nem tá aparecendo agora mais, marcando nada. Mas ali tem aquela casa. Eu vou ali também agora, já ver aquele local ali, vê se tem. Só que eu vou com o carro até ali, que se tiver mais do que um saco, a gente já traz tudo, né? O videozinho tá rendendo aí, pessoal. Consegui uma munição que a gente precisava. Olha aí, a 15 material. Já foi pra 26. Você sabe, algumas coisas. Beleza. Vamos lá. O cara aqui já tá ficando ali que nem recupera mais a... A estamina, né? Falei que não ia atropelar... Zumbi aqui com o carro, mas já... Acabei de fazer isso, né? Vai, já era. Isso aqui já era. Já foi também. Beleza. Tem zumbi lá dentro? Tem e já tá saindo aqui fora, né? Beleza. Vamos lá. Vamos entrar aqui dentro. Trancada. Forçar, né? Fazer o que é? Acender a lanterna aqui. Vamos lá. Vasculhar. A casa aqui. Ver o que tem aqui pra gente tá... Tá pegando. Nada aqui, nada. Aqui tem um... Um contêinerzinho aqui pra tá olhando já. Ali tem outro ali, ó. Podia achar material por aqui também, né? Que é o que a gente tá precisando. Eu não vou dar busca rápido aí pra não atrair zumbi. Olha aí, ó. Material. Porque tinha marcado aqui como local de material que a gente ia achar, né? Ali eu tinha visto que tinha marcado lá. E aqui. Então aqui era certo que ia ter também. Material. Já mais 15 aí. Agora a gente fica... Legal de material. Olha aqui. Opa. Solta, solta. Beleza. Consegui pegar tudo ali. Não. O cara chegou em mim antes de eu... De eu pegar o restante das coisas, né? Um zumbi entrando ali. Soldadinho. Vem, soldadinho. Vem. Vai. Fizendo a barata. Fizendo a barata. Olha o impeliz. Você vai morrer? Beleza. Ah, morreu de primeira esse aí, hein? E a minha estamina e tem mais zumbi vindo pra cima. Aqui, ó. A pessoa tem que parar de procurar que lá vem zumbi entrando na casa. Morreu. Tem mais zumbi vindo. Por que que tá vindo tantos zumbis aqui se eu nem dei buscar a rápida, nada do tipo? Morreu. Já era? Acho que tem outros zumbis dentro da casa. Tem outros chegando atrás de mim aqui. Ah, mas tá louco. Me deixa buscar ali os bagulhos, ó. Zumbi chegando aqui. 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 Morre, infeliz. Beleza, vamos lá. Tá acabando, tá acabando. Pelo menos fica de onde a gente parou ali a busca. Pelo menos isso, né? No dois, não. Se a gente para, começa do início. Acho que na hora de finalizar também eu tô apertando errado ali o botão, hein? Que é isso que eu tô fazendo. É, não sobrou nada. Beleza. Pegar o carro, voltar na base ali, pessoal? E a gente já encerra aí o vídeo, né? Só levar esse restante desse material aqui. Conseguimos aí mais 15 material. Então a gente conseguiu aí dar uma realinhada ali na base, né? Os recursos. Beleza, cheguei aqui. Só colocar ali agora. Guardar o restante das coisas. Tá aqui uma geladinha pra você. Beleza. Beleza. Olha aí, é 41 material, né? E guardar essas coisas aqui, ó. Nem vou utilizar. Enquanto eu tenho que pegar é mais munição depois. Canabo. Madeira e ferro do Japão. Feudal. Réplica e tal. Isso aí eu vou deixar na minha mão. Que ali eu ganho 50 pra botar dentro. E com certeza... Ó, travada no jogo. Ou eu posso equipar ele, né? Já. Deixa eu até fazer isso. Vamos equipar ele. Porque o meu outro ali tá quase quebrando. Então eu vou equipar ele. Ó o bastãozinho ali como é que é. E guarda esse outro ali pra dentro. A gente já ganha uns pontos ali também. 75. Tô com mil pontos ali, né? De influência. Mas é isso aí, né, pessoal? O vídeo já ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, né? Compartilha o vídeo nas suas redes sociais pra estar me ajudando. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fui!